Foi prorrogado para o próximo dia 22 o prazo para as entidades privadas sem fins lucrativos apresentarem propostas para o chamamento público que vai selecionar projeto para executar a avaliação do componente de inclusão social e produtiva da agricultura familiar no Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem os detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O projeto selecionado deve beneficiar cerca de 700 estabelecimentos da agricultura familiar e 70 cooperativas que fazem parte do programa do biodiesel. Quem nos dá mais detalhes sobre como vai funcionar essa seleção é André Machado, que é coordenador de biocombustíveis do MDA e está aqui ao meu lado. Boa noite, coordenador. Bom, que entidades podem participar e enviar propostas para o Ministério? Boa noite, boa noite a todos. É uma chamada aberta a todas as entidades privadas sem fins lucrativos do Brasil que podem apresentar propostas. E como elas devem fazer? Tem um site? Elas devem entrar no site do MDA, www.mda.gov.br. Lá ela vai ter toda a informação, todo o detalhamento em relação às diretrizes, às normas da chamada e elas têm que fazer o cadastramento das propostas do portal de convênios, o sistema de convênios que é o SICONV do governo. E qual o valor que vai ser liberado de recursos para esse projeto ser colocado em funcionamento? O objetivo do MDA é selecionar uma proposta no valor máximo de até 2 milhões de reais, contados aí também a contrapartida da entidade, nesse valor, no máximo 2 milhões de reais. E quais os critérios de seleção dessas propostas? Existe uma série de critérios que estão bem descritos na chamada pública, dentre eles a experiência da entidade com esse tipo de trabalho, o atendimento às diretrizes da Secretaria da Agricultura Familiar, a apresentação e a clareza metodológica da proposta, enfim, tem uma série de elementos que estão lá mais detalhados na chamada. E de que forma esse projeto vai ajudar na prática esses estabelecimentos da agricultura familiar, enfim, essas famílias? O MDA entende que vai proporcionar um olhar externo aos arranjos produtivos do selo combustível social, que podem subsidiar o próprio Ministério numa reformulação de procedimentos operacionais legais em relação a essa política pública e pode subsidiar também os próprios atores da cadeia, movimentos sociais, cooperativas, empresas, enfim, os atores que participam dos arranjos produtivos do selo combustível social a rever, inclusive, o seu papel no programa e todas as relações. É importante lembrar que esses estabelecimentos e essas cooperativas devem estar no programa do biodiesel. Sim, sim, são cooperativas, são agricultores familiares, cooperativas da agricultura familiar que hoje participam do programa de biodiesel e essa informação do universo desses atores que participam do programa, o MDA vai repassar para a entidade que vai executar o projeto. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, lembrando então que o prazo foi prorrogado até o próximo dia 22 de março.